O sonho de muitos brasileiros é tirar sua CNH, que é uma carteira nacional de habilitação. E para saber os processos para tirar esse documento, viemos conversar com a Zete Gonçalves a respeito desse assunto. Esse realmente é um sonho. Eu sempre falo aqui das pessoas, o primeiro sonho é a casa própria. O segundo sonho é a habilitação, porque habilitação é liberdade de movimento, de ir e vir. E hoje, gente, é um processo que eu sei que não é barato. Tem um custo elevado, até porque a maior parte da nossa população recebe um salário mínimo. Mas hoje não é um luxo, é uma necessidade. E a primeira coisa que tem que fazer é ver se a sua documentação pessoal está em dia. Ou seja, a identidade tem que ter menos de 10 anos e tem que ter tirado após os 18 anos. E um comprovante de endereço atualizado. Tendo isso, a pessoa deve ir ao órgão do DETRAN ou SIRETRAN e abrir o seu serviço. E tem o SAC também, tem a parte do DETRAN dentro do SAC. Abre esse serviço, vai no banco, paga, volta ao DETRAN para tirar a foto. E quando você abre esse serviço no DETRAN, está escrito qual é a clínica que você vai fazer o psicoteste e o exame médico. Aí você se direciona a essa clínica, faz o agendamento e faz o psicoteste e o exame médico. Entrou esses resultados no sistema, aí sim é com nós aqui, a autoescola. E como é que está a procura para tirar essa habilitação? Está bem a procura. Porque eu não posso lamentar não, até porque eu não tenho o hábito de lamentar de nada, com pouco ou com muito aluno. Mas hoje é necessidade. Então, as pessoas, elas têm essa necessidade. Então, a procura, ela está dentro da normalidade, gente. Quais são as principais dificuldades que vocês encontram aqui com as pessoas que vêm para buscar vocês para tirar uma habilitação? A dificuldade hoje é o tempo, porque as pessoas sempre quando vêm, elas querem um processo rápido. E não é um processo tão rápido, porque tudo é agendamento. As aulas práticas são agendamento. Uma coisa que mudou com a pandemia é que os cursos hoje não são mais presenciais, são virtuais. Isso facilitou a vida. Ah, pessoal, também uma coisa clara. Porque na pandemia, para você se direcionar aos órgãos do DETRAN, tinha que fazer agendamento ao SAC também. Já não precisa mais, retorna por ordem de chegada ao órgão. E a prova prática hoje nós temos dificuldade também, porque Teixeira está sem um examinador prático para Teixeira, nesse momento. E fora isso, é estudar, é se preparar para o processo e a pessoa ter um certo tempo e uma certa paciência. Deixa uma dica para a galera aí, vira aqui, como é que é? A dica para tirar a CNH. Ah, economiza. Vai economizando, porque eu sei que a pessoa, a maioria são assalariados e não vai ter 2.900 disponível na hora para habilitação. Então, vai economizando. Gera o laudo esse mês, o mês que vem faz o psicoteste. Aí depois vai na autoescola, paga a parcela, vai pagando outra parcela. Até porque o processo pode ser dividido em 5, 6 vezes, tá? Mas economiza um pouquinho antes, porque precisa de no mínimo 700 reais ali para começar o processo. Então é isso, para adquirir a sua CNH não é difícil, viu? Tem que ter foco, porque tem que economizar. Marícia Pinheiro, para o Abrólios Acontece.